Música 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 Cara, o que foi isso? Jogou um pedaço de alguma coisa aqui, cara? Caraca, tio Tipo, fez o goru Música 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 Cara, tipo, fez o goru Música Nossa Senhora que você viu Música 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 Ó, vem aqui, falou no Street Box. Você tá doido. Será que eu respondo? Ah, senhor. Ó, onde você quer que vá? Fale. Onde você quer que vá? No meu caixão. Nossa, escutou no meu caixão. Ah, cara. Nossa. Cara, que cabuloso esse lugar, cara. Eu tô todo arrepiado, mano. Caralho, nunca vi. No meu caixão, falou. Caiu. Você falou que foi lá fora? Ele falou no meu caixão. Ó, Piara, eu não sei. Vocês querem continuar? Tá todo arrepiado, mano. Cara, não sei o que é isso. E, gente, a gente tá escutando barulho estranho aqui. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu comecei a escutar, parece que alguém veio aqui. Fique aí. Vocês viram? Cara, vocês ouviram. Ei. Cara, esse lugar tem tanta visagem. Que parece que tem gente andando e não é. Você sai lá e não tem nada, cara. Né, né, pesada? É verdade, cara. Esse lugar aqui é fofo. Esse lugar aqui é muito cabuloso. Tô muito medo. É bastante, cara. Eu já tô todo arrepiado aqui. Liga o Spirit Box do Zor. Vamos fazer mais uma vez a comunicação. Você é o homem que apareceu aqui dentro desse local. Você veio pra festar e acabou perdendo a vida. Como que você se sente com tudo isso que aconteceu com você? Você? Vai tá andando em volta, né? Uhum. Tá ali. Fui morto. Fui morto. A gente já sabe, você falou que já foi morto aqui. Mas eu quero saber qual que foi o motivo. Por que que fizeram isso com você? Qual foi o motivo? A gente já viu que você tá aqui. Você apareceu no espectro e teve uma aparição ali. A tua alma tá vagando aqui há muito tempo. É bom ter duas câmeras, né? Que pode pegar alguma coisa. Qualquer campo aqui. Cara, mas eu tô... Eu tô com um domingo aqui, tio. Quer sair a campo? Por mulher. Eu perguntei por que que ele morreu e ele falou por mulher. Mulher? É isso? Você perdeu tua vida por causa de uma mulher? O que que aconteceu? Foi briga? Foi disputa por ela? Não. 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 Dois homens. Dois homens. Como assim dois homens? Você e mais um ou dois homens que tiraram tua vida? Toma a voz. Tô todo arrepiado já, mano. Foram eles. Caraca. Gente, é tão difícil você entrar numa história triste. Porque o sentimento dele aqui é um sentimento de tristeza. E ao mesmo tempo de ódio. Né? Ele tá muito revoltado. Porque ele falou agora que dois homens que tiraram a vida dele aqui. Então você imagina o que que ele passou aqui, né? Isso assim. E foi muito feio. Diz que naquele tempo que aconteceu. E foi por... Diz que foi por arma de fogo. Que tiraram a vida dele. Aí você viu um monte de tiro aqui, né, cara? O que que você vai dizer? Ó. A arma. Caraca. Confirmou, cara. Nítido. Eu sei que foi pela arma que você acabou perdendo sua vida. E eu sinto muito por isso. Eu acho que ninguém gostaria de passar o que você passou. Você tinha família? Você tinha mulher ou filho? Se quiser responder, eu agradeço. Eu acho que é mesmo. Eu acho que é. Eu acho que é mesmo. Eu acho que é mesmo. Você sente falta deles? Você se arrepende de ter vivido talvez essa vida imunda que trocasse sua família por isso? Onde você ainda acabou perdendo sua vida? Calma. Vamos aguentar a comunicação. Sim. Sim. Confirmou. Então você se arrepende, né? De ter vindo aqui e acabar falecendo por causa de uma briga por causa de uma mulher da vida e deixou toda a tua família pra trás por causa disso. Eu imagino o quanto você deve estar arrependido. Sim. Sim. Ele se arrepende. Que triste isso, cara. Casado, se você quer me pegar uma pergunta, aproveita que o Espírito está se comunicando. Tente fazer uma pergunta aqui já. Uma outra pergunta, pode falar. Quer perguntar? Pergunta algo diferente. Sozinho. Talvez você... Talvez você tenha sofrido na sua morte. Você sabe que você faleceu já, né? Você sabe que perdeu a vida por causa disso. O pior de tudo que eu acho que ele está bem arrependido, cara. Porque ele trocou uma vida com a família por uma mulher da vida. E nisso ele entrou em uma disputa que ele acabou sendo morto. Isso é bem cruel, né? Bem cruel mesmo. A gente vai deixar uma oração aqui para você, meu irmão. Eu vou falar uma coisa para as pessoas que estão assistindo aqui o vídeo. Se você quer perguntas diferentes, deixa no comentário, né, Bisor? Você sabe que eu pergunto, eu falo para os meus perguntarem. De repente, se você quer saber alguma outra coisa diferente, elabore perguntas, né, Salsinha? Sim. Eu pergunto sempre o básico, né? Eu acho que para a gente ter uma dimensão do que aconteceu aqui já deu para entender. Agora o pessoal quer saber o quê? Que eu pergunto a roupa que ele estava? Se ele almoçava meio dia? Tem coisa que não tem muito o que perguntar, né? Você vinha há muitos anos nesse local? Isso aqui é uma pergunta boa. Você vinha há muitos anos nesse local? O morcego aí, cara, quase me acertou. Não foi isso? Você não foi morcego, louco? Você viu? Parece que bateu na porta do banheiro. Estranho, tio. Puta! Muito tempo. Muito tempo. Ó, fazia tempo que ele vinha nesse local aqui, cara. Ó. Nossa, tio. Que estranho. Que estranho. Que estranho. Pode continuar, hein, Fizal. Achei estranho aqui. E aí, por que ainda você está aqui? Aqui é morcego mesmo. Escuta aí. Faz muito tempo que você está aqui? E aí? Estou todo arrepiado, mano. Eu só queria saber por que que você... Meu abraço! Meu abraço! Meu abraço, tio! Meu abraço! Meu abraço, tio! O que que foi, cara? Meu abraço, tio, meu amor de Deus! Vou aparecer o ar, tio! Como você não apareceu? O que que apareceu, cara? Não apareceu um homem ali, tio! Não apareceu um homem ali, tio! Desliga aí, cara. Mas, igual já hoje? Igual, tio, eu não sei não, filho, meu amor, cara, mas eu sei que apareceu um homem ali, cara. Mas ele apareceu, o céu andando? O que aconteceu? Sumiu? Tio, ele apareceu, ele saiu ali, tio, ele tá ali, cara. Ele sumiu aqui? Tio, ele tá aqui. Sumiu aqui? Sumiu aqui, tio. Pelo amor de Deus, cara. Como assim? Tio, meu amor de Deus, tava aqui. Você filmou, filmou? Filmou, tio, filmou, cara! Calma, velho. Calma, Celsinho. Cara, apareceu aqui, tio. O que que foi isso, louco? Meu Deus do céu, cara. Calma, você não escutou, cara? Fez um... Meu Deus do céu. Fez aqui, ó, um... Nossa, você viu que deu uma gemina aqui? Fez tipo, um... Meu Deus, o tio não apareceu aqui também. Nossa, cara, a visagem dele mesmo, velho. É o louco, cara. Você não é o louco. Calma, mano. Ei, você tá aqui? A gente quer rezar por você. Você apareceu aqui pra nós duas vezes. O que que você... Meu Deus do céu! O que que você... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que que você... O 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 cara tá andando aqui hoje hoje medo foi tipo você viu ele cara ele gemeu aqui não lá no quarto aqui no balcão você conseguiu filmar isso o seguinte você tá assim cara agora eu entendi cara que você quis dizer eu achei que ele tinha aparecido lá nossa mano então você chamou isso você tá apavorado cara o outro minuto frente a cara porque você não falou isso que você não falou isso antes cara mas então não é gente você não é gente como que ele tava como que ele tava nossa é o homem que apareceu cara vamos rezar ou vamos rezar para ele vamos sair daqui sério vamos rezar vamos rezar pela alma dele cara viu pessoal a gente tá com medo mas a gente vai fazer oração para ele não se ele apareceu e tudo mais eu só não vou conversar com ele já viu que eu vou ver ele vou falar com ele maninha palma o velho vamos rezar lá fora que é melhor viu vamos fazer ajuda para ele independente eu sei que ele apareceu e tudo mais mas vamos rezar pela alma dele cara ele precisa de ajuda impressionante cara se você conseguiu flagrar isso na câmera cara não tenho nem que dizer você pegou uma das melhores aparição sumiu na frente da câmera né bisouro oi tá tudo só tá com medo bom vamos vamos rezar aqui mesmo cara viu que deus tenha piedade essa alma eu sei que está precisando de ajuda a gente vai rezar por você cara todo mundo louco mano nossa mano ele apareceu duas vezes na câmera cara você é louco mano o que que você eu nãoffunei eu não acabei de me deixar porque eu não a ver eu não eu não o que que você eu não eu because eu 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 Legenda Adriana Zanotto